E um caso que repercutiu nesse final de semana, um caso muito triste na verdade, é o sofrimento aí de um comerciante, os prejuízos causados em um comércio aqui da cidade, muito conhecido, referência no atendimento aí de autoelétrica e que acabou sendo destruído o prédio parcialmente, veículos também que foram consumidos durante um incêndio, veja só. O incêndio na autoelétrica Guanabara, que fica na Avenida José da Silva, no bairro Guanabara, na zona norte da cidade. O incêndio começou na madrugada, quando pessoas e vizinhos acionaram os proprietários e também o corpo de bombeiros. O fogo foi rápido e logo tomou conta de todo o prédio. Dois carros foram retirados a tempo do local. Estiveram no local também a polícia militar, que isolou a área, e uma equipe da CPFL, para o corte da fiação de energia, devido à segurança do prédio e outros prédios vizinhos. Os veículos eram de clientes da oficina e as causas do incêndio serão investigadas. Mas o sinistro pode ter começado após um curto circuito. Os proprietários não calcularam exatamente os prejuízos e não informaram as marcas dos veículos destruídos. Uma cena muito triste, inclusive amigos, correntes também nas redes sociais, foram criadas na tentativa de auxiliar esses empresários, esses comerciantes na recuperação. Um momento muito complicado, muito difícil, que a gente lamenta muito esse incêndio, que acabou chamando a atenção, destruindo grande parte de toda a estrutura do prédio da autoelétrica e veículos que pertenciam a clientes, inclusive. Então, é claro que é uma situação que a gente lamenta muito.